A bola vai sobrando, quem chega no bate e rebate O jogador camisando no oito, Cleiton Tirou Escanteio ou tiro de meta? Vamos ver O que dá o ar tá ali Me parece escanteio da equipe do Porto Mernest Ficou com a bola o goleirão Alisson Klesso Trabalhando a bola aí Vamos lá Trabalhando Lá vem o Porto Mernest E a bola vai saindo Deixa eu mandar um abraço O pessoal que nos patrocinou Manda um abraço ao meu amigo Fabinho da FCEL Deixa eu mandar um abraço também ao meu amigo Aldo Marco Da Coca-Cola Vamos mandar agora, Antônio César Antônio César pediu um abraço pro amigo Tessinho Pronto, tá dado o recado Obrigado a cada um de vocês que nos assistem Estamos ao vivo aqui diretamente do CT Ronaldo Walter Com a parceria aí com o Porto Mernest Onde a equipe do Porto Mernest está enfrentando No time da Vila Zero a zero começou agora Renan, lá vem ele, é craque Tentou No bate e rebate Agora sim Escanteio pra equipe do Porto Mernest Demorou Vai saindo Cruzou, tentou Ele é muito alto Mas acabou não saindo da forma que ele queria o goleirão Alisson Ficou com ela Renan, sempre ele Renan Tentou Tentou Davi E a bola ficou com o goleirão Alisson Rapaz, o jogo pegado O jogo bastante movimentado pra ser Uma garotada Mas um jogo bom Vamos lá Vem tentando a equipe ali do menino da Vila Time da Vila Cauã Deu em Renan Segurou o Renan Voltou Tentava ali Davi Cauã bateu direto E bateu pra fora TV Flaresta Falar Desse amistoso aqui no setor Ronaldo Falou também a nossa emoção Pedro, o que é que tá achando do jogo? Bom, aquele jogo da A criançada aí tão Mandando bem no futebol Com certeza E lá vem escolhendo o costume Lá vem Renan Bateu Gol Da fera Renan Camisa número 38 Caiu na perna esquerda É caixa, meu irmão Não perdeu Pegou de frente ali Meteu o pé Não deu pro goleiro Escolhendo O curto do Mernesto Um Time da Vila Zero Não poderia ser De outra pessoa E aí Ele com essa camisa 38 Pareceu realmente Um tiro Não deu pro goleirão Lá vem Time da Vila Agora vem tentando No bate e rebate Recebeu o Renan Tentou dar de primeira Acabou errando Fica com a bola ali O jogador número 3 Caique Davi Roubou Deu uma de ladrão Tete Tio mais atrás ali No jogador Iago Trabalhando a bola Lucas deu a linha Renan Vai trabalhando a bola A equipe do Coutume Ernesto Tão vindo pra mim dele Trabalhando a bola A equipe do Coutume Tete Tentava a linha Não deu forte demais Não vai chegar Mas estamos juntos Meu irmão Tem que consultar o arco de vídeo Não vou Foi legal Consultar o VAR Estamos juntos Obrigado Márcio Obrigado por ser Com os assistindo Obrigado pelo carinho Vamos lá Compartilha nossa live Errou Vai sobrando Vai tentando E a bola Ficou ali Com o jogador Número 85 Cauã Tete Subiu Lucas Tirou Tete Renan tá próximo Lá vem Renan Do jeito que ele gosta Tirou ali O jogador número 7 Luiz Felipe Tentava avaliar alguma coisa O time É da Vila O goleirão Gustavo Não deu da forma que queria Renan Sempre dele Esquerdinha Lá vem Renan Aí é do jeito que ele gosta Puxou um Vai bater Renan Bateu Os atrapa O toque e chega Gol E ele tá aqui Davi camisa nova Ele prometeu e fez Rapaz Inicinho de jogo Escolinha do Curtume Dois Time da Vila Zero O primeiro gol Marcado aí pro Renan O segundo João Vitor Davi Davi, perdão Emerson Não tem o que se discutir É muito superior A equipe aí do Curtume Concorda comigo ou não Grande Emerson Soca Soca Gostei Show de bola A galera aí vai mostrando Que realmente São muito bem treinados E aí escolhendo O Curtume É dois Time da Vila Zero Mais um escanteio Só dá A imposta de bola Pra equipe do Curtume Bola na área Quem sobe Quem chega Vai tirar ali o zagueirão Renan De esquerda Bateu pra fora Dessa vez não saiu como ele queria Mas bateu muito forte Lembrando que esse jogo vai estar disponível no YouTube A partir das oito horas da noite Também Já estamos transmitindo pelo Facebook E naturalmente vamos estar divulgando o nosso Instagram Vamos lá Lá vem a equipe do time da Vila Alisson Tentava Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lucas Deu em Renan A equipe joga pra Renan Renan é craque Puxou o segundo Lá vem Renan De direita É de direita É de esquerda Não importa Chegou ali Tirou o zagueirão Caique Vai pra bola ali O jogador João Vitor Pra você que tá chegando agora Escolinha do Coutume Ernesto 2 Time da Vila 0 Lá vem João Vitor Tentava Escanteio pra equipe Do Coutume Bola na área Quem sobe Vai passando Ficou ali com o Renan Deu ali No gigante Teté Quase passava ali Chegava em Davi Não conseguiu Cauã Tentava o João Vitor Acabou perdendo Vem com ele agora Cauã Da equipe do time da Vila Cauã Vai segurando Vai protegendo Deu em Teté Vai bater direto Ai 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 Gol Gol Tocoutume Na gaveta Sabe onde a coruja dorme Ele foi lá e acordou Que golaço Isso daí nem eu pegava É realmente Defensar pro goleirão Ele só saiu na foto Um golaço Gol marcado aí por Teté Camisa número 18 Escolinha do Coutume 3 Time da Vila Zero Tem que respeitar Essa garotada Bom jogador Um abraço meu amigo Que a Biba acabou de chegar Renan Segurou Vai dar mais atrás ali em Cauã Recebeu o Cauã De esquerda bateu Bateu pra fora É um massacre aí Da equipe do Coutume Os caras não param É no ataque sempre Então assim 90% de bola Até o momento Da equipe aí Do Coutume Renan Só vem Teté Teté Com ela Um golaço Um golaço Liga-se de passagem Logo mais vai estar disponível No tubo aí Todos os gols Tenho certeza Que essa meninada Vai curtir Vem pra cá rapaz Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá João Vitor Obrigado De verdade É uma satisfação Um abraço pra você Passeando Família maravilhosa Vem tentando ali O jogador Camisa número 7 Luiz Felipe Chegou ali o zagueirão Iague tirou Renan Deu mais atrás ali em Cauã Levanta a cabeça Cauã Tentava Davi Teté Puxou Vai tentar de novo Teté Vai tentar de novo Buscava ali o jogador Davi Ficou com o goleirão Alisson Lá vem o time Davi Vila Lucas tirou Lateral pro time Davi Tem pressa ali O jogador Cleide O goleiro Gustavo ali Tá de boa Ali ele pode tomar um cafezinho Cauã Apertou O jogador meia 12 Tirou pela lateral Andinho Lateral Colinha Deu por turma Deu uma de ladrão ali O jogador número 5 antes Mas ficou com ela Teté Bom jogador Teté Teté Tentou Acabou errando Tá aí Parece com Gustavo É exato Parece com Gustavo Será que seu irmão lembra? Não Davi Tentou O zagueirão ali não quis saber de brincadeira e tirou Vem tentando apertar o time aí da Vila O pequeno ali O jogador Cleiton não dominou Tentava ali Cauã E aí galera Beleza? Como é seu nome? Seu nome? Daniel Daniel O pessoal aqui Nos assistindo Nos acompanhando Nosso trabalho O seu? Yuri E Yuri É gato velho Já estamos juntos Vamos lá Vai galera aí Olha a galera massa aí Vamos lá Renan Vai André Cauã Puxou pra direita Vai bater Renan Aí a bola vai sair Mais um grande lance Aí da equipe do Coutume Deixa eu mandar um abraço Ao pessoal lá Da loja ali Variedade de presente Obrigado pela parceria Também não poderia esquecer Da Santa Rosa Construções Vai construir Reformar Vem pra Santa Rosa Construções Aqui o seu sonho A gente realiza Vamos embora O lateral Pra equipe Coutume Vamos lá E André O grande André Renan Novamente André Renan Vai tentando Tentou de primeira Quem chega Teteu Bateu pra fora Centei Ronaldo Ronaldo Valde Ronaldo Valde Tinha um gramado maravilhoso Show de bola Ronaldo que deu um suporte Pudendo pra gente Obrigado Lá vem a equipe aí do time da Vila Vai saindo Cadê pro time da Vila? Caique Tentava Renan roubou Lá vem Renan Puxou Pequeno Cleito Vai voltar atrás do goleirão Alisson Alisson Pensava meio brincadeira Tirou Será que domina não conseguiu Jogador aí Água André Tá atrás ali no goleirão Gustavo Acho que poucas vezes Eles conseguem pegar na bola André Vem com ela André Perdeu Tá vendo Cleito Vai bater Cleito Desce sem força Dominou Tiago Tiago tirou Disturso social Perdão Nosso amigo André Adriano Obrigado pela parceria Buscava Renan Tá valendo tudo Renan Puxou O goleirão Gustavo caiu E conseguiu tirar Que vocês todos tenham um bom sábado Que possam realmente descansar bastante Tem muita gente lá E sejam gole do meu dia Fazendo o que a gente ama de verdade Quem é transmitindo futebol E lá vem o time da Vila Um abraço Sim sim da onde Um abraço Um abraço sim O pai de Arthur Um abraço Um abraço meu amigo João de Emílio Da farmácia Licença aí menina Daqui a pouco a gente conversa Tentou cair Bateu Lucas Vem com ela Lucas Passou Renan Recebeu redondinha Renan Ele ia chegar ali João Pedro Não conseguiu Agora sim João Pedro Puxou pra direita Passou por um Deu no meio de dois Bateu Gol Vai escolhendo o Coutume André Camisa 15 Vai lá E declara até o momento Uma goleada Escolhendo o Coutume 4 Time da Vila 0 Emerson Tá ficando frágil A equipe Do time da Vila No meu ponto de vista Sentiram um pouco Não sei se você Concorda comigo Emerson O cansaço Nessa hora Com certeza bate E aí a equipe Que é muito bem treinada Do Coutume Sobressai Né Emerson Sem ter A equipe do Coutume Bem treinada Vem jogando junto Já conhece o campo Já se conhece Creio que a equipe da Vila Tá começando agora Sem treinamento Sem se conhecer Mas tá jogando bem ainda Com certeza Com certeza É uma meninada Muito boa de bola Agora eu não sei Se você fala comigo É como se fosse um time Eu acho que é justamente O que você quis dizer Que é um time Que junta Praticamente na hora Não é um tipo Uma escolinha Né Emerson Isso Aí não tem Aquele entrosamento Mas o que vale mesmo é? O que vale é brincar Ser feliz Com certeza Valeu grande Só que é só Um dos melhores comentários Tentou Bateu Ali O jogador João Pedro E a bola acabou subindo Vai ficar com o goleirão Alisson Cléce Da equipe Aí Do time da Vila Vem com a bola aí O jovem Clayton Tentou fazer uma graça Iago roubou Iago disse Deixa comigo Aí ali na frente Complicou um pouco Chegou ali E tirou O jogador Camisa 14 Lateral Lateral Para o Vem com a bola aí O jogador João Pedro Deu em Renan Passou por um Ele tem facilidade Para adivar Tentou João Pedro Vai fazer E não precisou Do VAR Gol Do Porto Mernesto Davi Não é isso Emerson Quem foi que fez? Quem foi que fez? João Pedro João Pedro Eu pensei que esse Davi Ele saiu comemorando Eu mando a razão Vamos prestar atenção João Pedro Faz o quinto Então é cinco Para a Escolinha Do Curtume Cinco Escolinha do Curtume Cinco Time da Vila Zero Vamos ter que cuidar Vamos prestar atenção No serviço Para não perder o placar Senão o Ronaldo Fica doidinho Verdade Vamos lá Vai me perder Escolinha do Curtume Cinco Time da Vila Zero Lateral para a equipe Do Curtume E a recebeu Deu lado ou do lado Deu um lindo passo Para a Renan Dominou legal Tentou Roubou Lá vem Time da Vila Vinha Tentava Renatinho Renanzinho Perdão Com a bola aí Do jogador Matheus Deu atrás ali Tinhaço Tete Dominou Deu de ladrão ali O jogador Luiz Felipe Chegou e tirou É você que está pegando Caique Tentou de esquerda Bateu na cabeça ali Voltou do jogador Lucas Vai tentando Caique Tete mais alto Que ele subiu No terceiro andar E tirou Renanzinho Vai fazer De esquerda Não Renanzinho Não é assim Seria o sexto O sexto gol O sexto gol é boa Seria o sexto gol E aí Acabou não saindo Da forma Que ele queria Tinha tudo Pra fazer O sexto gol Não é isso É verdade Tinha tudo Pra fazer O sexto gol Mas aí Ele tirou De mais Do goleiro E foi pra fora Positivo Grande Ele gosta De uma resenha Se a gente errar Ele brinca mesmo Vamos embora Lateral pra equipe Aí O time da Vila Jogador Calão Vai pra lateral Percebeu Caique Bola na área O goleirão Gustavo subiu ali Segurou E sentiu O grande jogador ali Cleito No canal É Isso Bateu E o goleirão Gustavo Não levou o gol Ele adiantou ali O jogador Na equipe Do time da Vila Bateu Mas saiu pela linha De fundo Lá vem aqui Ficou o Menefe Vinha Matheus com a bola Recebeu o Teté Renanzinho Vai trabalhar na bola André Tá ali O jogador número 11 João Pedro A bola vai sair pela lateral Vamos lá Vamos lá Lateral pra equipe Do time da Vila Vamos lá Lateral Recebeu ali O jogador Com a camisa No blu E o Pedro Tentou O goleirão aço Ficou com ela Tentou a volta mais um pouco Pra ajudar ali na defesa Você que tá nos assistindo Já compartilha Comenta Diz aí de onde tá nos assistindo Renanzinho Puxou um Lindo clipe Puxou dois Chegou o terceiro aí Aí complicou a vida dele Cleiton com a bola Como é o nome daquele miúdoinho lá? Qual é o nome dele? É, Rintinho Teté Segurou Já atrás ali Lucas Buscau ali Pedro Robô Caique Só vem time da Vila Time da Vila Bola Finalzinho aí do primeiro tempo Calma É, vai tentando Luiz Felipe Vai tentando Renanzinho Tentava cair cá ali Ganhou apenas A lateral Já estamos aí por conta do senhor Aqui amanhã Ronaldo Renanzinho Renanzinho André Vai tentando Caique roubou Chegou ali o zagueirão e quebrou Quem chega O goleirão Gustavo ficou com ela Jonathan Jonathan Lutou Lucas Renan Renanzinho puxou pra esquerda Tentou Deu ali a André Renanzinho recebeu Bate Renanzinho Bate Renanzinho Tentou colocado ali E a bola acabou saindo Eu venho a floresta falar Desse amizouro do CT Ronaldo Walter Claro que é a nossa emoção Deixa eu mandar um abraço O pessoal da GES Obrigado pelo carinho Hoje eu precisei De uma assistência lá E o pessoal da GES Meu amigo Gustavo Obrigado Pelo carinho Que você trata tão bem De todos os seus clientes Não era porque era sincero isso Mas é a forma De atendimento 100% Na GES Conex Melhor internet de floresta Eu sempre digo A assistência e a rapidez Que a GES tem É uma coisa fora do normal Então você aí Que tá pensando Em colocar um provedor De qualidade Vai por mim Usa a GES Conex Há mais de 15 anos Trabalhando aí Com fibra óptica Tamo junto Meu amigo aí Jonathan A bola vai saindo O homem é bom O homem é espetáculo Tentando cair Em breve aí Vamos tá colocando um ponto Na casa do grande E aí no choca-choca Renanzinho André Tentou bater Mas sobrando Gol Do Coutume Ernesto Camisa hoje João Pedro Bateu na primeira O goleirão tentou Na segunda Sobrou pra ele E aí ele foi lá e marcou Agora sim Soca-choca Medusa pra equipe Do Coutume Zero Pra equipe aí Do time da Vila Tentou na primeira Ainda bem que ele É aquela pessoa Que não desiste Primeiro o goleiro Pegou Sobrou pra ele É isso aí Parabéns a menina Do Coutume Ernesto Que tá mostrando De realmente Como é que se joga o futebol Vamos lá Vai tentando Vai virar do outro lado Tenta vendo Renanzinho A bola sobrou Com o zagueirão Da equipe Do time da Vila André tentou Jonathan Renanzinho Bateu E o goleirão Tirou Linda defesa Do goleirão Aí no contrapé Acabou fazendo Uma grande defesa No chupaço Aí de Renanzinho Lucas A bola vai saindo De fundo Ela é muito esperta Deixou sair Vai ficar com o goleirão Gustavo São Pedro Lucas Renanzinho lutou Do bate e rebate Ficou aí com ela O jogador Caou lá Os caras Olha o goleirão Chegou forte Tirou João Pedro Vai tentando Boa jogada aí O time da Vila Estava ali Caique André roubou O gigante André Os cavalos João Pedro Ficou com a bola ali Com o goleirão Mais um lateral Para a equipe Para a equipe Do curto Miner Vai logo mais Iago Iago Renanzinho Vai lá na frente O jogador André Não quis saber de brincadeira Anderson E a bola acabou saindo André Vai lá do outro lado Lucas Lucas Calma Calma Tentava ali João Pedro O goleirão Alas ficou com ela Lucas tirou de qualquer maneira A bola vai saindo A bola vai saindo Calma Acabou Corregando ali Jonathan E o Alin Renanzinho Tentou Quebrou Iago ficou com ela Tá bem Curto Calma Vou por cair Perdão Não era Caique Jonathan Ficou com a bola ali Anderson Ganhou o lateral A equipe aí O time da Vila O grande jogador Cleide Vem cair Puxou André Chegou ali Roubou Jonathan Vindo o passar Acabou errando Coelha do bocão lá Renanzinho Do jeito que ele gosta Pai de esquerda O goleirão Assegou A bola chega Com a facilidade Lá Ao invés De sair jogando Acaba saindo Estompeito Colocado E a bola sumiu Meus amigos aí Da TV Rodelas Meu amigo Chaco Parabéns pelo trabalho Que você vem fazendo Acuponha bastante Sou seu fã Parabéns meu irmão Continui assim Estava vendo uma matéria Que você fez Para o senhor Gostei demais Parabéns pelo trabalho Muito bem feito Maravilhoso Maravilhoso a toda a equipe Da TV Rodelas Fico muito feliz Em saber Que vem crescendo Essa área Tentou bater o goleirão Com ela Fico muito feliz Quando vejo Que essas TVs aí Vem crescendo também E pra mim É uma satisfação Ser amigo De cada um de vocês Principalmente Não conheço Pessoalmente Mas a gente já tem De certa maneira Uma amizade Quando se fala Em termos de transmissão Meu amigo Chaco Da TV Rodelas Tamo junto Em breve que eu fui Rodelas Vou aí visitar Meu amigo Chaco Da TV Rodelas André Vem com ela André Jonathan Do jeito que ele gosta Tentou bater o forte demais E a bola acabou subindo Kaique André roubou O gigante André Os cavalinhos João Pedro Ficou com a bola ali Com o Guilherme Wallace Mais um lateral Pra equipe aí Do Porto Mienet Iago Renanzinho Vai lá na frente O jogador André Não quis saber de brincadeira Anderson E a bola acabou subindo Vai lá no outro lado Vai lá no outro lado Lucas Cauã Cauã Tentava a lei João Pedro O goleirão Alas ficou com ela Lucas tirou de qualquer maneira Bolão vai saindo Bolão vai saindo Calão acabou Corregando ali Jonathan Jolin Renanzinho Tentou Quebrou Iago ficou com ela Tá Vem por tu Cauã Vou por Caíbe Perdão Não era Era Caíbe Jonathan Jonathan Ficou com a bola ali Anderson Ganhou o lateral A equipe aí O time da Vila O grande jogador Cleide Já vem Caíbe Puxou um André chegou ali Roubou Jonathan Lindo fazer de faca Cauã Acabou errado Cuela de nocau lá Renanzinho do jeito Que ele gosta Deu de esquerda Bolão Alas viu A bola chega Com a facilidade lá E o time Ao invés de sair jogando Acaba saindo Estão Tô ali colocado E a bola sumiu Meus amigos aí Da TV Rodelas Quando eu tava vendo Uma matéria que você fez Pro senhor Gostei demais Parabéns Pelo trabalho muito bem feito Parabéns A toda a equipe aí Da TV Rodelas Fico muito feliz Em saber Que vem crescendo Essa área Tentou Bater o goleirão Com ela Fico muito feliz Quando vê Que essas TVs aí Vem crescendo também E pra mim É uma satisfação Ser amigo De cada um de vocês Principalmente Não conheço Pessoalmente Mas a gente já tem De certa maneira Uma amizade Quando se fala Em termos de transmissão Meu amigo Jacques Da TV Rodelas Tamo junto Em breve que eu fui Rodelas Vou aí visitar Meu amigo Jacques Da TV Rodelas André Vem com ela André Jonathan Do jeito que ele gosta Tentou bater o forte demais E a bola acabou subindo Finalzinho de jogo André Renanzinho Bater o goleirão Com ela Já estamos a crespo Lucas Tentou Lateral pro time da Vila Uma goleada Aí da equipe Curto o Menex Você que tá chegando agora Curto o Menex Ernesto Seis Iago Tirou João Pedro Buscava Jonathan Ficou com ela A bola vai saindo Matheus Os cavalos e Kaique Calma Buscava Jonathan Já vem Matheus Iago Matheus Segurou Renanzinho Vai lutar por ela Tico Conseguiu tirar André Vem com ela André Renanzinho Bateu e a bola acabou saindo Valeu Valeu Pois é Ele tá me chamando a atenção Aqui de vários gols Que o jogador Renanzinho perdeu Com certeza Ele já perdeu Toda chance de gol André Vai bater João Pedro Bate Bate João Pedro Vai estar perdendo muito gol André Renan bateu de primeira Por pouco não faz um golaço Emes Carvalho É Por pouco Ele não consegue fazer Ele já teve algumas chances ali perdidas Acho que ele tá com muita vontade pra fazer esse gol Com certeza É verdade Tá convidado Já que você tá convidado TV Floresta Portas abertas pra você Olha o gol Gol Do contigo Ernesto Sabe de quem? Do gigante André A bola bateu Numa trava Insistiu Não entrar Bateu na outra E aí agora sim Que golaço aí Jogador André Camisa número 15 Chocolate 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 em cima da equipe do time da Vila Curtum e Ernesto 7 Time da Vila 0 A bola vem Essa daí Fica difícil do goleiro Pensa que vai sair Mas não vai nela Só tem Ele fica naquela apreensão Vai sair Aí tem de novo Que entra pra dentro do gol É Você é goleiro Você pode falar com a propriedade Uma hora dessa aí Só tem que rezar Porque ela não é Mas desde esse caso aí Foi o contrário Final de primeiro tempo Parabéns aí A equipe do Porto Pelo excelente Primeiro tempo Aonde tá vencendo Pelo placar Sobre de 7 a 0 Ernesto Meu amigo Jacques Tá perguntando por você